Pô, vamo lá rapaziada, vamo dar um ânimo aí no evento. Ó, Capcom. Monster Hunter. Ih, o Dragon's Dogma! Que legal, Donald! Legal. Pô, olha isso, Cap. Do nada, vai. Do nada. Ó, legal. O Igor ama esse jogo. Ah, o RPG é muito bom. Porque lembra, eles fizeram um anúncio que é fazer a música. Olha, essa gênica. O anúncio do anúncio que ele tá fazendo aniversário da franquia. E vai continuar as classes, o zagueiro, vai continuar. Cara, esse é um jogo de nicho, né, que acabou ganhando popularidade ao longo dos anos. Vai gostar, não é? Né? Eu joguei muito quanto o primeiro, mas eu tô ligado que a galera ama. Ele é bem legal, é um jogo mais focado em magia, tá? Pra usar o corpo corpo também. Ele é RPG, né? É RPG. Pra bônus. Olha só, não é a mesma coisa, assim, não é nada parecido, tá? Mas você que é órfão de Elden Ring e tá procurando algo pra entrar mais ou menos na pegada, é isso aí. A não ser que saia o Elden Ring 2. A medusa. A medusa. Ó, só complementando, o Tower of Fantasy que eles mostraram realmente é um jogo que já existe pra mobile. Inclusive foi indicado na TGA agora há pouco, vocês viram, galera, o jogo de anime já existe. E vai ter uma versão aí maior dele, né? Dragon's Dogma 2. Porra, foda, hein? Foda, é isso aí, cara. Esse é o nível que a gente espera.